Fazer um clipe bom e sem grana, como a maioria das bandas de rap tem que fazer, é uma puta vitória e a gente tem vários clipes bons concorrendo aqui hoje à noite, alguns sem condição nenhuma. Mas o melhor é Taíde, DJ1, Senhor Tempo Bom. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Quero agradecer a equipe nossa de trabalho, precisamos de uma força para o videoclipe. A Backspin, que o Marcelo Banks falou pela força há mil anos, um abraço e um beijão para todo mundo, é isso aí. Rapaziada, a violência não está com nada, não se esqueçam disso, certo? I'm the winner, Senhor Tempo Bom, Taíde e DJ1. Bom, como eu já peguei o do videoclipe e quem produziu o som foi você, você pega esse e manda a mensagem para rapaziada. É importante que o Senhor Tempo Bom tenha a rede eleita, apesar de que todas as músicas vão correr, é da hora, cada um está dando sua mensagem. O Senhor Tempo Bom, para mim eu fico muito grato, porque eu fiz homenagem aos manos da antiga, aos manos que batalharam os anos 70, sofrendo tudo de preconceito e discriminação, neguindo de black power e tal, os maninhos tudo lá e os homens catando pelo cabelo e batendo e espancando em jogo de mútbol e tudo o que tem mais que a gente vê. O Senhor Tempo Bom, fala da época das equipes, do pessoal tudo, que tá aí a luta do negro contra a sociedade. O Senhor Tempo Bom é pra vocês. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Queria que você falasse um pouquinho da música, que com certeza é uma das clássicas já de DJ1 e que também é uma música absolutamente histórica no sentido de estar retratando toda a cena de uma época e resgatando muita gente que é importante e que de repente estava guerreando sem aparecer, não é? É, o Senhor Tempo Bom, quando teve a ideia de se fazer o Senhor Tempo Bom, foi, como já disse, de homenagear o pessoal da antiga. Agora, o que surpreende é que o Senhor Tempo Bom, ele, uma música que já saiu da periferia e toca em tudo quanto é lugar. Eu fui em várias casas com música da Nome, mas que eu nunca imaginaria publicar mesmo, B, assim, por rolando os sons, caras chamando e tal lance. Por outro lado, o Senhor Tempo Bom também deixa muita gente emocionada, deixa os nossos, vai mãe, com criança, com filho e tal, interior, São Paulo mesmo, e fala, porra, passei essa época aí, curti, foi do caramba, sabe? Que a gente encontrou personalidades, que a gente sinta na música, mesmo antes sem conhecer, no Lady Zoo, tô entornado, pessoal, tô no Tony Bizarro, no Tramas e tal. Então, é super legal, sabe? Você vai fazendo uma parada e vê que o público se identifica com isso e o Senhor Tempo Bom, a gente fez uma música que já virou clássica nossa e é pra ficar, assim, na memória do povo brasileiro, entendeu? Você nunca vai esquecer que antes desse hip-hop, assim, houve uma época, um momento de soul music, black power, que foi importante pra cultura afro-brasileira, assim. Outra coisa que eu queria saber é o seguinte, vocês também estavam já na batalha há muito tempo, como é que é ver, de repente, sei lá, em 1988, quando vocês lançaram Cultura de Rua, a coisa era muito mais complicada se vocês verem hoje em dia uma festa anual dedicada só ao hip-hop? Em 89, não, em 90, eu ficava imaginando, assim, como seria ter noites com entrega de prêmios e tal pro hip-hop nacional, uma coisa que pouca gente citou ali em cima, né, que é o hip-hop, porque o rap é apenas a música, ele não é o hip-hop só, entendeu? O hip-hop é tudo isso que a rapaziada viu aí, né? Então eu ficava imaginando, será que vai chegar um dia que a gente vai ter noites de prêmios? Você sabe que o resto do Brasil não tá conhecendo a noite de hoje, né? E a grande mídia também não tá conhecendo a noite de hoje. Mas eu tenho certeza que, assim como em 90, eu ficava imaginando se esse dia ia chegar, com certeza amanhã, ou todo o Brasil vai ficar ciente do que acontece numa noite de segunda-feira como essa, com a entrega dos destaques de 97, e com certeza vai ser os destaques dos anos que virão por aí. Classe A, agora finalizando, vamos arrumar essa lupa aí, mano. Essa daqui eu fui aí pelo Brechó, de São Paulo, cheguei lá, eu vi e fui aí, amor à primeira vista. Ele tava jogado dentro de uma caixa de sapato e eu o abracei e já era. Pegou muito bem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto